Sejam bem-vindos e bem-vindas a um dos lançamentos mais aguardados do ano, o novo Corolla Cross. Eu sou a Kelly Buarque, do time de comunicação da Toyota e espero que vocês estejam bem. Em nome da Toyota, eu agradeço a participação virtual de cada um de vocês aqui conosco hoje. Vamos lá, começar oficialmente a nossa apresentação de lançamento chamando Gustavo Salinas, diretor comercial regional da Toyota para a América Latina e Caribe. Obrigado Kelly. Olá a todos, bem-vindos. Muito obrigado por nos acompanhar neste momento tão especial para a Toyota. Sei que estamos todos com muitas expectativas. Estamos felizes em apresentar ao mercado o novo Corolla Cross, o SUV que vocês esperavam. O segmento de SUVs está em um momento de expansão na região e no mundo. É nesta fatia de mercado tão promissória que o novo Corolla Cross, o SUV urbano para o segmento C, produzido em nossa planta de Sorocaba para toda a região latino-americana, chega com ainda mais expectativas. É superar as expectativas de nossos clientes, escutando a cada um deles, buscando sempre ofrecer serviços de vendas e post-venta de excelência, e o que tem levado a Toyota a contar com a confiança de nossos clientes em todos os segmentos que participamos. Temos o Corolla Sedan e Hilux como exemplos, já que são líderes em suas respectivas categorias aqui no Brasil. A Toyota tem uma longa história na produção e venda de utilitários esportivos ao redor do mundo. Desde a icônica Land Cruiser, símbolo de robustez e durabilidade, para off-road, até modelos mais atuais com design sofisticado e equipados com tecnologia híbrida. Mas, o que ao princípio eram veículos para todo tipo de terreno, como o tempo foram se tornando em veículos cada vez mais confortáveis e sofisticados, ganhando espaço em outros segmentos. Nesta evolução dos SUVs, houve um claro ponto de mudança, de direcção, em 1994, quando apresentamos ao mundo o RAV4, um novo conceito de SUV compacto urbano. A partir daquele momento, os SUVs da Toyota ganharam reforço para crescerem ainda mais a nível global. Na Toyota, entendemos que as SUVs chegam a cobrir necessidades, como veículos multipropósito e de versatilidade para um determinado perfil de cliente. Por isso, apoiados na larga experiência que temos no desenvolvimento deste tipo de veículo, sabemos que os SUVs não são simplesmente uma moda. Eles chegaram para ficar. Mas, é importante ressaltar que vemos claramente espaço para um perfil de consumidor com preferências por outro tipo de carrocerias, como o Sedan. O Corolla Cross chega para oferecer uma opção diferenciada dentro do segmento C, um novo protagonista da marca. Vou contar alguns detalhes estratégicos deste nosso novo produto. Ele tem como alvo o cliente claramente familiar. Ele é o produto ideal para responder às necessidades de uso destas famílias, como combinação de uso urbano e outdoor. Isso significa desfrutar do dia a dia com liberdade de movimento. Como Corolla Cross, ofereceremos também uma proposta apoiada no valor da marca Toyota, como a qualidade, durabilidade e confiabilidade que é insignia de todos os nossos veículos e resulta em excelente valor da revenda. E além disso, um produto que se destaca pelos seus atributos, como design, nível de equipamento, conforto de rodagem, pela performance da tecnologia híbrida, além de elevado nível de segurança, como Toyota Safety Sense. Por último, e igualmente importante, está o Pós-Venta. Como soporte da rede de concessionários Toyota, distribuída em todo o país, contamos com tudo o que é necessário para oferecer a melhor experiência de compra e propriedade. O Corolla Cross tem garantia de 150 mil quilômetros ou cinco anos, um complemento à tranquilidade que a família vai encontrar no nosso novo modelo. Temos certeza de que o nosso SUV Corolla Cross vai gerar a confiança e a lealdade que o nosso Corolla Sedan tem desde sempre despertado em nossos clientes. Estamos apresentando um veículo que carrega as melhores opções, levando em conta toda a expertise que a Toyota dedica a cada produto. Agora sim, vamos a conhecer o nosso mais novo SUV. Chega de esperar. Senhoras e senhores, com vocês, o novo SUV da Toyota, diretamente do Brasil, para toda a região de Latinoamérica ou Corolla Cross. Temos certeza de que o nosso novo SUV Corolla Cross vai gerar a confiança e a lealdade que o nosso Corolla Sedan tem desde sempre despertado em nossos clientes. Estamos apresentando um veículo que carrega as melhores opções, levando em conta toda a expertise que a Toyota dedica a cada produto. Agora, deixo vocês com o Centurião e Maurílio, que vão explicar em detalhes as características do novo Corolla Cross. Muito obrigado. Bom dia, amigos jornalistas. Obrigado, Gustavo. Finalmente chegou o dia de apresentarmos a vocês o Corolla Cross, o nosso mais novo SUV. Mostraremos com exclusividade detalhes desse super lançamento que chega para completar o nosso line-up. É isso aí, Centurião. Bom dia, colegas jornalistas. Antes de entrarmos nos detalhes do Corolla Cross, deixe-me dar uma palavrinha sobre outro grande sucesso até agora, o Corolla Sedan. Como bem disse o Gustavo, no ano passado, ele foi novamente o carro mais vendido do mundo. No Brasil, é líder absoluto no seu segmento há sete anos, chegando a mais de 50% de participação no mercado em 2020. O nome Corolla se consagrou mundialmente como sinônimo do DNA Toyota e hoje forma uma família de hatch, sedãs e peruas. Ao mesmo tempo, e vocês sabem bem, a tendência de SUVs vem crescendo cada vez mais. E a Toyota, com certeza, não vai ficar fora dessa. Exatamente, Maurílio. O SUV que vocês estavam esperando. Deixa a gente contar mais sobre a história desse carro. Tudo começou com um grande desafio. Nosso engenheiro-chefe no Japão tinha como missão reunir design, performance, espaço e conforto. Os principais atributos para o sucesso de um SUV. Vamos ver como ele projetou o nosso Corolla Cross? Primeiro, ele dividiu o projeto em quatro pilares. Design, conforto, dirigibilidade e segurança. É isso aí, Centurião. Começando pelo design, o Corolla Cross traz um visual robusto e urbano. Suas linhas enfatizam a força com toque de elegância, o que faz um novo conceito de SUV para o mercado. Na parte frontal, o destaque fica para a grade frontal dupla, que garante uma aparência ampla, forte e estável. Essa aparência forte é enfatizada pelas linhas que vão das laterais até os paralamas dianteiros. Vejam que esses paralamas são bem alargados e criam uma impressão dinâmica e imponente. Vendo pela traseira, o novo Corolla Cross tem uma cabine aerodinâmica e um corpo robusto. O modelo tem o tamanho equivalente ao Corolla Sedan, com um peso muito similar. E o conforto também foi priorizado nesse projeto. O interior é composto por linhas horizontais, para dar mais amplitude interna e reforçar a aparência de SUV. É um veículo perfeito para o dia a dia das famílias brasileiras, com fácil acesso aos bancos traseiros, janelas amplas e um porta-malas de 440 litros, que é ideal para viagens. Para garantir ainda mais conveniência, os bancos traseiros têm saída de ventilação e duas entradas USB para carregamento. Agora vamos falar de dirigibilidade. Não foram somente os passageiros privilegiados nesse projeto do Corolla Cross. Com a plataforma TNG-A, o motorista ganha maior agilidade, estabilidade e visibilidade ao dirigir. Começando pela agilidade. O Corolla Cross tem um ótimo raio de giro quando comparado aos concorrentes, contribuindo para balizas e manobras em ambientes com espaço restrito. O ponto de visão é mais alto que o normal. A coluna A é mais estreita e os retrovisores são posicionados nos painéis da porta, diminuindo ao máximo os pontos cegos do veículo e os ruídos causados pelo vento. O Corolla Cross foi montado sobre a plataforma TNG-A, a mesma que temos hoje no Corolla Sedan. Implementamos novos pontos de solda e reforços. Para o Powertrain, mantivemos duas opções consagradas no mercado. O motor 2.0 Dynamic Force de 177 cv, o motor mais potente que já equipou a linha Corolla. Um conjunto, como eu disse, potente, mas que também tem baixo custo de manutenção e excelente consumo. O motor 2.0 se completa com a transmissão Direct Shift de 10 velocidades. A outra opção é o sistema híbrido Flex que combina três motores, dois elétricos e um a combustão Flex Fuel, que vem fazendo muito sucesso no Corolla Sedan, pela eficiência, baixa emissão de CO2, silêncio a bordo e excelente consumo. O Corolla Cross será o segundo veículo híbrido capaz de rodar com etanol no mundo. E o melhor, é produzido aqui no Brasil. E a bateria tem alta eficiência, baixo consumo e ainda proporciona melhor estabilidade ao veículo por estar localizada abaixo do banco traseiro. Pessoal, e no quesito segurança, além de todos os equipamentos que vocês já conhecem, como set airbags, controle de tração e estabilidade, isofix para as crianças, o Corolla Cross adiciona o Toyota Safety Sense nas versões híbridas. Farol auto-automático, controle de cruzeiro adaptativo, assistente de pré-colisão e assistência de permanência de faixa, essa com algumas novidades. O farol auto-automático e o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo serão os mesmos que vocês já conhecem do Corolla Sedan. O assistente de pré-colisão recebe detector de ciclistas e pedestres. E o sistema de alerta de mudança de faixa foi alterado para sistema de permanência de faixa, onde o veículo ajuda o motorista a corrigir o traçado, mantendo os alertas visuais e sonoros. Outras novidades do nosso SUV são os sensores de estacionamento traseiros para todas as versões e dianteiro para as híbridas, como também o tilt-down, alerta de ponto cego e alerta de tráfego traseiro. Bom, a partir de agora, vamos adiantar respostas àquelas perguntas mais frequentes. Como será o line-up? Afinal, qual é o preço? Vamos explicar o nosso mix, cores e, por fim, os preços. No total, teremos quatro versões. Duas com motor 2.0 e duas com o sistema híbrido Flex. É isso aí. Agora vamos começar pela versão XR. A primeira, que já vem com sete airbags, controle de estabilidade e tração, assistência de subida e isofix, roda de liga de 17 polegadas, ar-condicionado digital, motor 2.0 Dynamic Force de 177 cavalos, isso no etanol, transmissão Direct Shift de 10 marchas, sensor de estacionamento traseiro, farol de neblina em LED, TFT colorido de 4.2 polegadas, multimídia de 8 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay, além da câmera de ré, alarme volumétrico, retrovisores com rebatimento elétrico, o rack de teto longitudinal e saída de ventilação traseira com USB. Tudo isso por R$ 139.990. Agora, falando da versão XRE, que tem o motor 2.0, partindo do XR, essa configuração XRE adiciona sofisticadas rodas de liga leve 18 polegadas, bancos em couro, Smart Entry, Push Start, controle de velocidade de cruzeiro, Pedal Shift, faróis em LED, sensor de chuva, apoio de braço central no banco traseiro com porta-copos. Essa versão será comercializada por R$ 149.990. Agora, partindo da XRE, a nossa primeira versão híbrida, XRV híbrida, terá sistema híbrido Flex, o Toyota Safety Sense, alerta de ponto cego, alerta de tráfego traseiro, sensor de estacionamento traseiro e dianteiro, moldura cromada nas janelas, tudo isso pelo preço de R$ 172.990. No topo da gama XRX híbrido, acrescentamos os seguintes equipamentos, ar-condicionado Dual Zone, banco do motorista com ajustes elétricos, teto solar, TFT colorido de 7 polegadas, roda 18 polegadas preta diamantada, interior beige, finalizando com preço de R$ 179.990. Vejam como fica o nosso posicionamento. Pessoal, e ainda temos mais novidades. Agora no lançamento, teremos uma edição limitada, a Special Edition. A base dessa versão é a topo de linha XRX híbrida, mas ela terá limitação de até 1.200 unidades, saindo de fábrica com os seguintes opcionais, carregador por indução para celular, estribo lateral, soleira nas portas e bandeja do porta-malas. Por tudo isso, acrescentamos apenas R$ 3.990 ao preço do carro. O mix será 5% para a versão XR, 65% para a versão XRE, 5% para a XRV híbrido e 25% para o topo de linha XRX híbrido. Ou seja, planejamos 70% do nosso mix de vendas para as versões combustão e 30% as versões híbridas. Inicialmente, estamos considerando a comercialização de aproximadamente 3.500 unidades do Corolla Cross por mês. Agora vamos dar uma rápida olhada nas opções de cores. A cartela será composta por sete opções. A sólida, branco polar, a perolizada, branco lunar, que está aqui conosco, e as metálicas, preto infinito, prata lua nova, vermelho granada e cinza granito. Além da nova e exclusiva cor azul netuno. Não podemos deixar de falar da importância do Corolla Cross na América Latina. Nossa região será o maior mercado e polo de produção do modelo em todo o mundo. O carro que fabricamos aqui, no Brasil, em nossa fábrica de Sorocaba, em São Paulo, será exportado para 22 países. Isso contribui para termos mais competitividade e podemos investir e crescer no país e na região. Como toda a linha Toyota, o novo Corolla Cross terá seu DNA de qualidade, durabilidade e confiabilidade e contará com 5 anos de garantia. Além disso, teremos a garantia estendida de 8 anos para os componentes do sistema híbrido, para deixar nossos clientes tranquilos em relação à nossa consagrada tecnologia. É isso aí, Centurião. E para personalizar o veículo, a gama de acessórios genuínos segue o mesmo conceito com itens de tecnologia, design, conveniência e segurança. Teremos 37 acessórios disponíveis. Como já anunciado no Corolla Sedan, o nosso novo modelo oferece as mesmas opções de blindagem certificada pela Toyota, mantendo os preços competitivos e garantia de 5 anos. Pessoal, esse é o Corolla Cross, o SUV que irá mexer com o mercado. Com o DNA Toyota de qualidade, durabilidade e confiabilidade, temos certeza do seu sucesso. Depois eu quero ouvir a opinião de vocês. Novo Corolla Cross, o SUV que você estava esperando. E agora, pessoal, gostaríamos de chamar novamente ao palco a Kelly. Kelly, por favor. Seja bem-vindo. O palco é seu, Kelly. Obrigada, meninos. Obrigada, Maurílio. Obrigada, pessoal. E é isso aí. Está aí o novo Corolla Cross, importante lançamento da Toyota para o segmento de SUVs. Compartilharemos hoje fotos e vídeos com vocês por e-mail, fiquem ligados. E no dia 11 de março, todos os materiais estarão disponíveis no nosso novo site de comunicação, toyotacomunica.com.br. Teremos as sessões de entrevistas que atenderemos entre hoje e amanhã para quem confirmou a participação. O acesso deve ser feito no horário combinado pelo link que vocês receberam por e-mail, ok? Muito obrigada pela presença virtual nessa apresentação do novo Corolla Cross. Tenha um excelente dia e obrigada pela parceria de sempre. do novo Corolla Cross. E aí, meu amigo Edivar, estamos juntos, de volta, lançamento do novo Corolla Cross, apresentado em evento gravado neste dia 8 de março. Estamos indo ao ar no dia 11, já comentando a chegada do Corolla Cross. E aí, meu amigo Edivar, gostou do carro, gostou da apresentação? Seja bem-vindo. É o que se esperava da Toyota. Achei até um pouco mais barato do que eu pensava. Achei os preços me assustaram tanto em relação ao mercado. agora, é o tipo produto Toyota. A marca representa 90% do que entrega. Ele é bem intangível, digamos assim. Ele não tem conteúdo, especificação, design e outros itens mensuráveis, comparativos, diretamente com a concorrência superior. Mas, a marca vai levar isso tudo para frente muito forte, com certeza. os oito anos de garantia nos veículos híbridos é interessante também. Ele pode trabalhar isso com um diferencial forte, porque tem muita gente desconfiada com a durabilidade, com a manutenção dos itens de produtos elétricos ou híbridos. Verdade. Eu passei batido aqui. Ele fala em uma versão aqui, deixa eu só chegar aqui na imagem a XRV é híbrido, né? Isso. XRV, XRX. Então, tem XRV, tem híbrido a partir de R$173 mil. Isso. Exatamente. É, é um custo razoável, razoável. Para o produto, com certeza. Você vê vários concorrentes nesse preço que nós não vimos. É verdade. Ele começa surpreendentemente para mim com o XR, que é o carro de entrada equivalente ao GLI do sedã por R$139,990, que é o primeiro a combustão flex. O XRV R$149,990, bem competitivo também, é equivalente ao XEI do sedã. E aí, o híbrido a partir do XRV R$172,990 e o top XRX R$179,990. Realmente, pelo que a gente estava esperando, imaginando, os preços foram bem agressivos. E o mix, você vê que eles esperam vender 70% de modelos flex, né, e 30% de modelos híbridos, com uma produção média mensal entre 3,5 mil e 4 mil unidades. Esse câmbio de 10 velocidades de SVT? É. É o mesmo câmbio do Corolla? É o mesmo câmbio do Corolla. A mesma, da mesma, inclusive, da mesma fornecedora para os novos câmbios da FCA, da FCA. Iazin, né? Isso. Aí sim, que diga. Aí sim. Aí sim. Câmbio CVT é mais fácil você, como é que diz, colocar marchas à vontade, porque, na verdade, ele é um câmbio de infinitas marchas. Alguém comentou ontem que a traseira do carro parecia com a da Palio Kendi. Essa foto desse carro vermelho que está aí, eu não sei se é porque eu li isso, certo? me dá resposta total, parece muito. Lembra bastante. Eu acho que a gente chegou a comentar uma vez em alguma live nossa aqui. Eu estou mais... Eu acredito que o carro vai ser bem vendido, é falado em 3.500 unidades, a Toyota normalmente não inventa números, só divulga quando pode. É lógico. Já está com tudo certo, então, 3.500 unidades é um número bom, não sei se dá liderança não, depende de quanto ele vai canibalizar o Compass, certo? E uma coisa, o carro não tem personalidade comparado com o Jeep, não. Ele está bem aquém da presença que um Compass dá em relação a isso aí, mesmo sendo Corolla, mesmo sendo Toyota, e Corolla ainda mais, mas ele também carrega a aura de não ser um carro de jovem, né? Sim, verdade. Nem uma questão muito feminina, certo? Como um todo. Feminino, o que eu digo, é de gosto mesmo. Toyota não agrega valor que entrega alguma coisa para o público feminino, em geral. Lógico que tem uma parcela que não pensa assim, mas é o natural. Mostrando aí as cores, Edivaldo, trazendo aí a novidade que a gente não vê na Toyota no Brasil, esse azul é azul. Vermelho também. O vermelho tem, mas vende pouco, né? Mas tem no Corolla normal. Tem Corolla vermelha, eu não me lembro de ter visto o Corolla vermelha. Tem Corolla vermelha? O azul e o vermelho, né? Surve, né? Surve. É, é verdade. É o Impus Verdes que puxa para agir, né? É verdade. Esse azul vermelho, esse branco lunar também é muito bonito, tem no Yaris. Ah, o branco gel? O branco é do Corolla. Esse branco lunar é muito bonito mesmo. É interessante. E detalhe que eles não falaram na gravação, os carros estão chegando nas concessionárias, inicialmente, em meados de março, meio de março aí, test drive. Então, quem quiser fazer o test drive já vai encontrar o carro na concessionária, vai vir aí uma versão, deve vir, né? Pela expertise que a gente tem aqui, Corolla normalmente vem o XEI, deve vir o top do Flex e o XRX que é o top do híbrido. E os primeiros clientes vão receber os carros já a partir de abril, início de abril. e já tem pré-venda, pré... como é que fala? Reserva sendo feita nas concessionárias. Ótimo. É, o produto, como eu falei, é um Toyota, né? Nada a pôr, nada a tirar, é Toyota, certo? e como se por ser um Toyota deve ter uma grande receptividade do público. Cinco anos de garantia, né? Como todos os Toyotas, oito para o sistema híbrido e uma novidade que a gente não via isso na Toyota. A gente tem muito isso na... A Fiat gosta de fazer muito isso, né? Algumas outras marcas aí. É uma edição especial limitada em 1.200 unidades com vários acessórios aí, né? Como carregador wireless aí, estribo lateral, enfim, aí. 3.900 reais de acessórios nessa edição de lançamento aí, edição. Essa aí é a única coisa que eu estranhei o preço. Não via acessórios de 1.500 para 4.000 reais, não. Só pela exclusividade mesmo. Não é isso? Provavelmente você coloca esses vídeos nesse carro de frente na rede. Sim, os primeiros, né? Uhum. A traseira que você falou aí. É, a traseira é impressionante. Parece demais, né? Lembra, né? Lembra muito. Lembra muito. Ele tem um pote, né? Aí foi engraçado, eu não sei se eu tenho uma imagem aqui, mas tem uma imagem que mostra o tamanho do Corolla, perto do Corolla, do Corolla Cross, que ficou bem interessante. Acho que eu não fotografei. Mas a gente pode trazer em outro momento. É maior? Ou é menor tamanho? Ele tem basicamente o mesmo tamanho. O mesmo tamanho. Então é isso. em breve a gente aparece com mais detalhes, mais informações, vídeo do carro, né? Vamos gravar um vídeo aí com todos os detalhes. Em suma, era o que a gente mais ou menos estava esperando, né, Iván? É isso aí. Foi só a oficialização do que de detalhes técnicos e de preço, mas no geral o carro já estava à vista de todos, né? Todos já sabiam o que era, já conheciam. E deve ter muita gente na expectativa aí, com certeza. Esse mercado vai viver esse ano aí, certo? É a principal disputa do ano, eu diria. Certo? Porque se você... Apesar da falta de peça estar prejudicando principalmente a Chevrolet, certo? Eu acredito que o Anics não vai deixar de ser o líder nos automóveis, não. Certo? Certo? Quer dizer... Ah, pode ser que a estrada passe. Sim, sim. A estrada pode ser que passe o Anics em função dessa parada da Chevrolet, mas o Anics e a estrada não são concorrentes, não é o mesmo cliente que está em dúvida entre um e outro. Então, o mercado de automóveis já está definido, eu acredito que o Anics vai ser o líder. O mercado de... de picape também já é da estrada, certo? A não ser que tenha alguma alteração fora do padrão durante o ano. mais subsegmentos de, por exemplo, esse de SUV mais caro, certo? Vai ser bastante disputado esse mercado aí, certo? De SUV mais barato também. Tudo depende de como o Jeep, a Jeep vai... Como e quando vai entregar o Renegade com o novo motor. Isso. Está uma grande suspense na Jeep, né? Em toda a estrelância sobre esse cronograma de lançamento. A única confirmação é que a gente sabe que o SUV da Fiat, o SUV do Argo, chega em agosto. A gente vai gravar alguns detalhes sobre isso. Mas os demais lançamentos de Stellantis estão todos ainda guardados a sete chaves com expectativa, principalmente, como você bem lembrou, do Reggae com o novo motor, do Compass, com o novo motor, com o novo design. Novo design não, reestilização, principalmente mudança interna. e a Toro, né? A Toro está aí na expectativa. Era março, não vai ser mais março. Abril, parece que maio. Vamos ver aí como é que a Stellantis define esse calendário e em breve a gente traz aqui para todo mundo. Valeu, amigo Edival. até a próxima onde daqui a pouco tem mais vídeo aqui no Motorize Ação. Curte, comenta, compartilha. Fazer um marchão de uma amiga aqui, né? Fica com água em mim. Um abraço para o Gilson que mudou de WhatsApp. O Gilson quer aí das alterosas de Minas Gerais só no pãozinho e queijo, queijinho Minas. Diz que só posso comer quando eu for a Minas Gerais, né? Pois é, em breve aí, se Deus quiser. Valeu, amigo Edival. Valeu, um abraço a todos. Você ia falar um negócio que eu estou. É, que o queijo, eu vou mudar essa realização e do mesmo jeito que queijo coalho pode vir para cá sem ser pasteurizado, eu acho que o queijo Minas também vai poder sair do estado sem ser pasteurizado. Ah, é? É, porque quando pasteuriza deixa de ser o queijo original, né? É verdade, é. Então, quando minha mãe trazia, era, era, foi debaixo do pano, né? Pode trazer. Na mão você pode trazer, você não pode fazer operação comercial. Sim, a venda, entendi. Show. Beleza, aquele abraço. Senta a cu, a gente volta em breve. E aí, a venda, a venda. E aí, a venda, a venda, a venda. E aí, E aí,